Dá pra saber que essa indústria tá quebrada quando um jogo bom sai e as desenvolvedoras ficam apavoradas pedindo pros jogadores não esperarem que esse seja o novo padrão da indústria. Veja bem, não é que eles não conseguem fazer um jogo cuidadosamente pensado em cada aspecto do seu gameplay, de seu mundo e de sua história. Também tenho certeza que não é que eles não são capazes de testar exaustivamente seus jogos pra que ele saiu bem polido e com poucos problemas de performance. A questão é que eles só não querem, entendeu? E eu acho que lentamente a gente tá começando a perceber isso. E só pra constar, eu não sou o primeiro que tá falando sobre isso. A IGN Gringa já fez um vídeo sobre a fala desse cara e é um vídeo bem legal pra uma mídia jornalística. Mas eu acho que tem mais coisa pra ser colocada nessa discussão aí. E pra quem tá perdido nessa treta envolvendo Baldur's Gate e alguns desenvolvedores, tudo começou com esse tweet aqui. Esse maldito tweet. Esse cara é um desenvolvedor. E no auge do Early Access de Baldur's Gate 3, ele solta essa pérola de que a empolgação sobre esse jogo não deveria aumentar o padrão de qualidade dos RPGs que sairão daqui pra frente. E ele ainda tem a pachorra de acrescentar que esse jogo não pode ser considerado um novo padrão da indústria, e sim uma anomalia. Esses tweets vão muito mais longe e explicam a complexidade no desenvolvimento de um jogo e tal e tal. Mas peraí que eu vou chegar lá. Mas enquanto isso, vamos parar um pouquinho aqui pra entender o grau de sacanagem dessa frase. Assim, não é de hoje que a complexidade dos jogos vem aumentando cada vez mais, e a quantidade de dinheiro e tempo necessário pra fazer um jogo AAA tá beirando o ridículo. Mas os argumentos que esse cara usa pra justificar a anomalia de Baldur's Gate 3 não se sustentam e a coisa toda parece uma narrativa pra desmerecer o esforço em criar uma coisa única. E no pior dos casos, isso parece um esforço ainda maior pra justificar os AAA meia boca que estão inundando o mercado. Quer ver só? Se liga nos argumentos que o nosso companheiro aqui usa pra justificar a tal anomalia. O ciclo de desenvolvimento desse jogo começou em meados de 2017. E se a gente fazer a conta rápida, dá um total aí de 6 anos de desenvolvimento. Apesar de parecer bastante tempo, não tem nada de anormal aqui. Pra jogos AAA, é um tempo de desenvolvimento normal. Então, bora pro próximo. Ah, hein? Eles já tinham feito vários jogos parecidos anteriormente e já tinham experiência com essa fórmula. Porra, a Bioware também já tinha experiência com o Mass Effect e lançaram aquela meia bomba do Andrômeda. E com certeza a Bethesda também nunca tinha feito um Fallout antes de lançar aquela atrocidade do 76, e a Arkane nunca sequer tinha chegado perto de um jogo de tiro em primeira pessoa antes de lançar o Redfall, né? Ah, hein? Eles fizeram um Early Access de 3 anos pra correção de bugs e arrecadação de dinheiro. Olha, na minha humilde opinião de merda que você vai escutar com muita frequência nesse vídeo, isso é uma boa prática que eu não vejo nenhuma desenvolvedora se atrevendo a fazer, porque isso só iria dar mais trabalho e prolongar ainda mais o tempo de desenvolvimento do jogo. E por último, o último argumento pra mim é o mais absurdo de todos. Ah, hein? É uma empresa muito grande com muitos funcionários, então dá pra fazer um jogo com escopo desse tamanho. Sabe quem concordou com isso aqui? Um desenvolvedor da Blizzard, um da Insomniac e o outro da Obsidian, que hoje faz parte da Microsoft. Claramente são empresas pequenininhas com meia dúzia de cabeça trabalhando lá, né? Isso aqui é uma pouca vergonha sem tamanho, cara. É óbvio que o argumento de não esperar jogos desse tamanho vindo de empresas pequenas, empresas indie, são muito válidos. Eles não têm mão de obra nem mesmo o dinheiro necessário pra fazer esse tipo de coisa. Mas o que tá parecendo é que empresas monumentais e por vezes bilionárias estão querendo que a gente julgue seus jogos da mesma forma que jogamos os joguinhos indies com um punhado de gente trabalhando e um orçamento que daria pra comprar um celto a duas portas. Então no fringir dos ovos, o que parece aqui é que existe um punhado de gente resmungando que, apesar das condições de trabalho parecidas, a galera de Baldur's Gate conseguiu transformar um jogo nichado em um sucesso estrondoso na base do puro mérito e trabalho duro. E se não ficou claro até aqui, esse é o padrão que eles estão tão preocupados que seja estabelecido. Porque hoje o padrão é o seguinte, qual é o mínimo de esforço que eu preciso fazer pra lançar um jogo mais ou menos funcional a ponto de eu conseguir arrancar dinheiro desse povo? A arte ficou pra trás, o esmero pelo trabalho feito foi reduzido a um cheque bônus no final do ano, vindo de um jogo cambeta que se sustenta por pedido de desculpas e só vai ficar funcional mesmo depois de 3 ou 6 meses do lançamento. Isso aí é o tipo de discurso que se espera dos executivos das empresas, não desses caras. Vocês deveriam lutar contra esse discurso e não se juntar a eles, caramba. Vocês são os artesãos desses universos que amamos tanto. Pelo amor de Deus, tenho mais esmero e respeito pela profissão de vocês. E apesar de eu estar generalizando um pouco pela dramaticidade, com certeza a opinião desses caras não representa a maioria. Isso aqui com certeza é uma minoria que ganhou os holofotes pelo barulho que fez, assim como tudo que acontece na internet. Eu tenho certeza absoluta que muitos desenvolvedores ficam genuinamente felizes com lançamentos de jogos desse tipo. Porque são justamente eles que aumentam a barra de qualidade e fazem os chefões perceberem que não adianta ficar forçando seus funcionários a mancharem seus currículos com jogos do tipo Forspoken e Gollum. Jogos como Red Dead 2, Baldur Gate 3 e The Last of Us precisam ser homenageados e utilizados como referências para futuros projetos. Porque honestamente, todo mundo já tá de saco cheio de coisa mal acabada. E na minha percepção, é por causa desse tipo de discurso que dificilmente vemos coisas excelentes sendo replicadas. Porque esses tipos de jogos são simplesmente rotuladas como anomalias e devem ser tratadas como um ponto fora da curva e irreplicável. Porque não vemos com mais frequência mundos abertos como o da Rockstar? Porque não vemos ossos tão fortes e complexos quanto o da Ellie e do Joel? Porque a galera simplesmente não quer sentar a bunda na cadeira e pensar um pouquinho. O que importa realmente é o dinheiro entrando ano após ano. E só. Eu sei, eu entendo que uma empresa precisa se sustentar. E muitas vezes, a decisão de não fazer coisas muito complexas vem dos chefões que precisam fazer o dinheiro rodar. Afinal de contas, do que adiantaria fazer o melhor jogo de todos os tempos se no final do ano fiscal, a empresa ficar no prejuízo e precisar mandar todo mundo embora? Mas em contrapartida, eu também não vejo a Santa Mônica, a Nauri Dog ou mesmo a Rockstar dando indícios de que estão falidas. E em um cenário em que isso realmente estivesse acontecendo, acho melhor fechar as portas da indústria e começar de novo. Porque se jogos de qualidade realmente estiverem ferindo o bem-estar dessas empresas, é um sinal de que a coisa toda já foi por água abaixo.